Se você quer saber qual foi a nossa reação e qual foi a nossa opinião da música 8M e Charlotte do Drake Isso aí que ela falou, fica aqui depois da divulgação A gente conta tudo o que achou sobre esse som, vai Escrevo pois só isso que eu tenho Em volta o fútil não me satisfaz Escravo dos demônios que mantenho Desabafa minha dor pra poder dormir em paz Tantos rasos, tudo tão vazio No clipe ostentando um fuzil Se soubesse o drama do filho da lama Sendo ouvejado e não cantando no rock em Rio Puta que pariu, essa pátria não é gentil Eu quero ver você feliz, eu quero ver você no pódio E aí, como é que você tá? Hello my brother Hi Drake Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, até dei uma travada Galera, eu sou um só Eu sou a Alice A gente já falou tudo errado na nossa apresentação, né? Mas galera, hoje a gente vai reagir aqui ao Drake A música 8am in Charlotte Ou, popularmente falado no Brasil, 8am em Charlotte É 8 da manhã em Charlotte Aí eu sou Ah, então tá explicado A gente vai reagir aqui internacional A gente reagiu a... Quem foi que a gente reagiu? É, Doja Cat Doja A gente reagiu, gostou muito Eu gostei pelo menos, gostou muito Sim, gostei também E daí a gente tá trazendo o Drake E o Drake lançou o álbum hoje Recentemente Então, cara, fazem 13 horas desse clipe que a gente vai reagir E fazem 5 horas das outras músicas E eu vi que ele anunciou alguma coisa bombástica A gente vai parar a carreira? É Não vai ter saúde? Meu Deus A gente não clicou, não sabe se é verdade É, mas tá num site lá Tá num site, então... Enfim, tá rolando, tá As coisas estão acontecendo E a gente tá reagindo, tá? Então, bora assistir pra ver como é que tá esse som Mas antes de começar essa react Deixa eu te fazer um pedido Por quê, galera? Seguinte Drake Presta atenção Come on, come on Look me, Drake Look me 90% das pessoas que assistem as nossas reacts Não são inscritas no canal Galera, no último mês a gente fez 100 mil visualizações no YouTube A gente não ganha um real disso, tá? Se 90% das pessoas tivessem inscritos no canal Tivessem se inscrevido a partir disso A gente já estaria com 100 mil inscritos E alcançaria o nosso sonho Então, cara, sério Isso aqui é o nosso trabalho Mas também é o nosso sonho Nos ajuda a alcançar o nosso sonho Se inscreve aí embaixo no canal É de graça, não custa nada E a gente tá sempre trazendo conteúdo pra vocês, demorou? Agora sim Desculpa aí a enrolação O disclaimer Mas bora assistir o som 1, 2, 3 e play Ok, Adonis Conta-me sobre o seu bonito Passe de arte que você me mandou Então É a mesma história So the goat So the goat Was running away From the other From the other monsters And And the other animals And A flower Blocking the way So The flower Was on fire The racing car Was maybe Helping the goat And there was Some stairs Who's like A jail stairs And there was And there was One person Who was like On top And he got killed By the By the trap Okay So it's almost Like a little story Yes And what is SBW So It's not a word But I just wanted To write SBW And daddy's name Is next to the goat Does that mean That daddy's the goat Yes So it's daddy goat Daddy goat Yeah That makes perfect sense To me And do you want To talk about How much How much money You've got For your beautiful drawing Oh please Oh please I'm out here on the road You can hear it in the voice Still get this shit off Look The money's speaking for itself I call it fortune tell Fire top from a bitch That work at corporate sales Chinchilla Ushanka We skiing out At Court Chevelle Breaking news They try to kill him But the boy prevails I leave for tour And my niggas Fucking go to jail Preaching to the dogs By wanting more For themselves It's weighing heavy On my moral scale Knowing they gonna Sell another citizen cane They think they Orson Welles Walking Chanel They like How the fuck You need more Chanel I got these cats Tucking tails On four quarter sales I'm used to seeing Tears drop over Enormous meals The restaurant clears out Faint echoes of Lauryn Hill I say we gotta talk about us I feel like Jordan Peele Could tell I'm getting Under your skin Like an orange pill Cause your words Don't match your actions Like a foreign film And now silence In a lamb Like the horror film Things get quiet After me Stating the obvious Things get kinky After 15 years Of dominance That October sky Is looking ominous The money is autonomous Shout to Oliver North He out in Rome Doing Toronto shit And Jeremiah the watchdog You niggas know what time it is I'm in and out of Houston Hobbies so much I'm a hobbyist Hoes waiting on cinching A lobby That boy a lobbyist Savage got a green card Straight out of the consulate Where I go You go brother Where you go Slavian Formal is a dress code dog So many checks owed I feel Czechoslovakian Nigga What the fuck Nah I'm moving different Right now For real Like I feel like if Mike Switched out the glove For the pen This shit just Too enticing right now You know Look Diamonds do the silly dance I raise up the wine glass Metal detectives beeping And security bypass The numbers going up Someone pull up the line graph The days are going by It's like I'm living in time lapse They talking to Adele Like he majored in finance Shania Twain notepad I'm making it line dance You try and rob me And it's gonna feel like You're sitting at your favorite restaurant Cause nigga that's where you dine at Mob ties I swear we like a bitch With fine sisters And fine cousins The family all bad I'm preaching to the dolls About cleaning their images I swear I'm like a young TD Jakes to my menaces Long kiss goodnight PDA for my nemesis 300 acres PGA on the premises That's what's really bracken Like this verse in parenthesis I'm giving hits to niggas On some don't even mention it Like don't even worry about it Like They get me back whenever Or don't You know It is what it is I think it's Look You young boys Take some of that money And set it aside Not having enough To pay your taxes A federal crime You niggas obsessed with me And it's not on no hetero vibe Handle beef so quiet You think that I'm letting it slide Next thing you know We tiptoeing past enemy lines Diss me so long ago We making your memories fly Conspiracy theories Start floating around Like the Kennedy guy I'll probably hold a grudge Against you guys Till I'm 75 A niggas lying for a living I couldn't relate We all gotta lay in the bed We make But that couldn't be Drake You forced a lot of fake love On real ones stood in your face That's why you got deserted By your niggas Like putting in cake I got you on camera bowing down But the footage is safe Thank God Another USB to put in the safe Thank God At the crib Dipping my foot in the lake I swear that y'all Turned me into the villain I couldn't escape Not saying I'm the best At what I do I'm just saying That it's me Versus whoever Want to lose Pick any one Of the who's who's I got two twos For new crews R.I.P. To the DJ From Houston We lose screws Helicopters Cop lights And news crews Niggas steady crying On my daddy Well boo-hoo You probably heard a lot About the boy Well true, true Essa foi a nossa react Da música I am in Charlotte Do Drake Agora se você quiser saber A análise Vai lá pro vídeo Que a gente acabou De postar no canal Que tem análise Agora se você fica Pela react Muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis Tchau